Música Olha a madrugada desse domingo, já por volta de 5 minutos para as 2 da madrugada A gente se encontra no bairro Vila Freis Solano, na Avenida Brasília Próximo aqui do Clealdo De acordo com as informações, eu vou trazer aqui para você Você está vendo aqui essa carrada de Pissar misturada com barro? Pois é, o rapaz vinha dessa direção aqui do Novo Macabal, sentido a estrada da Bela Vista Aqui nessa carrada de Pissar ele perdeu o controle da motocicleta E veio parar naquele local ali que você confere nas imagens, olha só Cerca aqui de quase 500 metros de distância E ele caiu aqui com o rosto no chão Acabou tendo aí Uma fratura no nariz A equipe da Polícia Militar está aqui no local Olha só A calenagem aqui lateral, olha só Ela chegou a quebrar Ficou aqui nessas condições E como você vê aqui, olha só A moto Demonstra aqui na parte lateral do cano Ela chegou a bater ali naquela carrada que está ali de Pissar O subtenente Valdeci, que está aqui em comando da guardição Fizeram aí já o chamado da equipe do SAMU E aguarda aí o socorro para esse rapaz Sub, estava realizando rondas e acabou se deparando com essa situação Ou o Copom passou a informação de que houve esse acidente? O Copom passou a informação, né Alguém passou no local e viu ele deitado, né E ligou para o Copom Nós viemos aqui para verificar Constatamos aqui, a gente chama que ele estava de bruxo, né Com o rosto no chão Foi com o Cabo Matos, né Que é especialista na área da saúde também, né Que fez esse procedimento com ele aí Esperando aguardando o pessoal do SAMU, né E não tem ninguém aqui para dar informações Pelo meu ver aqui, ele deve ter batido aquele monte de Pissar ali Que vocês estão vendo ali, né Perdeu o equilíbrio e veio cair aqui No momento que vocês chegaram aqui, ele estava de bruxo? Ninguém chegou a ajudar ele? De bruxo, sem documentos Acho que quem levantou a moto deve ter levado alguma coisa dele aí O documento com o celular Ele não está aportando nada aqui Tá aí, eu conversei aqui com o subtenente Valdeci O rapaz está aqui nessas condições que você vê aí nas imagens Pelo que a gente percebe Graças a Deus ele ainda respira A motocicleta está aqui Essa aqui ele conduzia E a gente vai aguardar a equipe do SAMU Chegar aqui no local que vai fazer aí Os primeiros socorros E levar ele até o hospital regional Doutora Laura Vasconcelos Para que os procedimentos médicos possam ser realizados Rapaz Que seria vítima Já levantou O homem levantou Olha aí, saiu da ambulância Agora está tirando aí a camisa Ele não quis receber aí o atendimento médico Está nessas condições aí E olha só, meu irmão Ele não quer atendimento médico Está colocando aí o... E aí, mano? Vamos morar um dia mesmo E aí, mano? E aí, mano?